Ele se encantou com a flor Se encontrar comigo e com a primavera Chorou, 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 chorou Se perdeu, demorou pra se achar Se encontrou e não pôde segurar As coisas que não voltam mais Há coisas que não voltam mais Chorou, 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 chorou Sombrio, mas certeiro Só um frio, passageiro Sombrio, mas certeiro Só um frio, passageiro Lá vai ele Lá vai ele A cura tem sempre o seu sono bom De estar, os passos caminham atravessados Vão indo pra onde nem sei se vão voltar Vão indo pra onde nem sei se vão voltar Sombrio, mas certeiro Só um frio, passageiro Sombrio, mas certeiro Só um frio, passageiro Lá vai ele 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 Vou levar me ele Lá vai ele Vou levar a ele Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele